Eu sou Geraldo Maia, que faz o programa Cafudó, revista eletrônica da cultura popular. Tive o prazer de assistir agora à noite o show do Dudé Viana. É uma musicalidade de uma balada sertaneja, que fala das coisas do povo sertanejo, da alma sertaneja, e que tem como tema principal a mulher. Foi um show, como vocês já viram aí na filmagem, um show bastante intimista, e que vale a pena conferir a apresentação do Dudé Viana. Eu amo o teu rosto, amo tua gargalhada cheia de gosto, e os teus olhos de sol posto. Amo as nuvens do céu de agosto, e o teu beijo, quando me beijas convosco. Amo tua força, certeza e fragilidade. Amo o teu risco, o teu risco de mim, o teu risco de mim. Eu amo Amo os silêncios e mistérios que as feitas E a tua timidez Quando coras até as dorelhas Eu amo, eu amo Eu amo Eu amo, eu amo Eu amo Amo a tua estatua mediana E a tua maneira E se visse bem Amor é sinal que tem junto a boca Como amo também Tuas rugas, meus cantos, meus olhos Amo mais que tudo isso Amo os livros que vês Os filmes que vês Os amigos que gostam Amo tudo Tudo a ver tu Todinho de vô se Amo tudo Amo tudo Todinho de vô se Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Daqui da terra Representando outras Nas outras músicas Vocês viram Os vídeos O nome dessa música Que eu gravei Que ela ilustrou Essas imagens aí São de 2009 Do Natal De 2011 Do ano passado Desculpa 2011 Natal do ano passado É mais de recente Agora a música Tem 10 anos Foi composta em 2002 E agora estão em 2012 Tem 10 anos a música O brigo desses trilhos No Youtube É um dos vídeos Mais acessáveis É isso aí Música 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 Só nas estrelas Eu posso encontrar O mesmo brilho Que vejo em seu olhar Tão feminino Beleza de mulher Iluminado pelo brilho Das estrelas Vou caminhando Na paz De um grande amor Que só conhece Quem vive para amar Quem já viveu Ou quem está vivendo Quem acredita no poder De um grande amor Música Música Se todo mundo Vivesse um grande amor Não haveria tanta solidão Se todo mundo Vivesse um grande amor Não haveria tanta desilusão Se todo mundo Olhasse as estrelas Não perderia a fé do Criador Aceitaria o brilho das estrelas Não deixaria morrer Um grande amor Só nas estrelas Eu posso encontrar O mesmo brilho Que vejo em seu olhar Tão feminino Beleza de mulher Iluminado pelo brilho Das estrelas Vou caminhando Na paz De um grande amor Que só conhece Quem vive para amar Quem já viveu Ou quem está vivendo Quem acredita No poder De um grande amor Se todo mundo Vivesse um grande amor Não haveria tanta solidão Se todo mundo Vivesse um grande amor Não haveria tanta desilusão Se todo mundo Olhasse as estrelas Não perderia a fé do Criador Aceitaria o brilho das estrelas Não deixaria morrer Um grande amor Se todo mundo Olhasse as estrelas Não perderia a fé do Criador Aceitaria o brilho das estrelas Não deixaria morrer Um grande amor É a maneira que eu vejo O ser humano e o celestial É dessa forma Eu acho que nós Olhássemos as estrelas Eu acredito Que tudo aquilo Que não é feito Pela mão do homem Alguém fez E esse alguém é Deus É a maneira que eu vejo Independente de qualquer religião De ser Mas eu vejo Sempre através das estrelas Eu acho que nós olhamos Muito para o sol Porque ele queima a pele Da gente Todo mundo se liga do sol Porque ele queima a pele Mas as pessoas esquecem A lua As estrelas E que estão no firmamento E que com certeza Elas também têm influência Sobre nós Eu gosto muito De falar das coisas Da nossa terra A beleza natural É uma música Que eu exalto A mulher por mim lá E tem uma modelo aí Que é de pano pra chefe Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar A beleza natural Da menina potigua É a beleza que Deus dá E harmoniza o meu cantar Pode ser em ponta negra Na rima e praia do meio Do grande cajueiro Eu vou aqui bem meu parceiro Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar Entre os salvos do mar Tem gente pra ver Uma jacomã Uma borrilha Com você eu vou brincar Eu só quero alegria O meu peito é só amor Minha cabeça é só sorrir Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar A beleza natural Da menina potigua É a beleza que Deus dá E harmoniza o meu cantar Pode ser em ponta negra Na rima e praia do meio Do grande cajueiro Eu vou a pipa em meu passeio Eu gosto de Natal Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar Eu gosto de cantar As praias mais bonitas As cores desse mar Entre os salvos do mar Tem gente pra ver Uma jacomã Uma borrilha Com você eu vou brincar Eu só quero alegria O meu peito é só amor Minha cabeça é só sorrir Obrigada 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 Eu gosto das coisas de nós E cantar sem muita roteia Para as pessoas entenderem As praias da gente Vou contar uma historinha aqui Que fosse um convidado Mas é muito importante para mim O Tarcísio Lugel Me chamou de andaril das canções Por causa desses meus 40 anos E muitas andanças pelo Brasil Já do Amapá Região Sul Brasília Rio de Janeiro São Paulo E aqui na nossa terra Lá se vão 40 anos Eu comecei em 72 Aqui em Natal No Cinema São Luís Aqui no Aliquim Hoje é o Banco do Brasil E lá se vão esses 40 anos Parece que comecei ontem E muita coisa aconteceu Mesmo sendo um cantor Uma vida simples Andando por esse Brasil Por isso que ganhou o nome De andaril das canções Aumentou o compromisso E durante essas viagens Aconteceram tantas coisas Umas engraçadas Outras muito tristes Me recordo aqui Já que o colega Que eu vou chamar Ele é mineiro Ele é mineiro Está aqui no Rio do Norte É um professor de viola Viola sertaneja E aí eu vou contar Uma historinha para vocês Bem curtinha De uma moça Que eu conheci Eu indo do Rio de Janeiro Para Belo Horizonte Eu saí do Rio Para ir tocar no Sesc Em Belo Horizonte Isso na década de 80 Poucos ônibus Naquela época Tinha ar-condicionado Talvez nem tinha A moça sentou-se Num banco da frente E eu no de trás Na janela Ela no banco da frente Eu no de trás Ambos na janela E a moça Tinha um cabelo Muito grande E o ônibus Estava quente Ela abriu a janela Do ônibus E o vento Só para o cabelo dela O cabelo Bati lá na minha poltrona Tinha um cabelo Muito bonito Muito cheiroso E eu me encantei Com a mulher E peguei um caderno Que eu tinha E eu ia mais um colega Que a gente Que a gente ia fazer O show lá em Belo Horizonte Todos os dois Violonistas Eu ia na janela E no corredor Eu puxei meu caderno E comecei a escrever Uma poesia Para a moça Como eu não sabia O nome da moça Gotei MG Porque MG É as iniciais De Minas Gerais Eu não sabia O nome dela Gotei MG E comecei a fazer A poesia MG Minha flor de jasmin Pelos olhos As luzes do mar Comecei a escrever A poesia E o ônibus vai andando Vai andando E eu fazendo a poesia Chegou uma hora Lá faz 10 horas da noite Mais ou menos Ela abriu a janela Do ônibus Toda a janela E botou a cabeça Para fora Aí eu falei Para o meu colega Assim Eu vou olhar O que é que a minha princesa Está fazendo Com a cabeça Do lado de fora Da janela Abri também a minha janela Botei a cabeça Do lado de fora Foi mesmo na hora Que a moça Estava vomitando Veio o vômito Todo na minha cara Naquela época Eu não usava óculos Eu Eu tinha pouco Trinta e oito anos Mais ou menos Já óculos Depois dos quarenta Eu não usava óculos E parece que a moça Tinha comido macarrão Com carne moída Eu fiquei com os cabelos Cheio de carne Com macarrão Aquele negócio Aí eu botei a cabeça Para dentro Batei no ombro dela Assim falei Puxa você vomitou No meu rosto Ela disse Você estava com a cara Lá fora Nunca esqueço isso Nunca esqueço Mas Eu já havia escrito a poesia Eu já havia escrito a poesia E resolvi musicá-la E cantar E eu vou convidar agora O professor Otton da Viola Ele é professor de viola Aqui em Natal Aqui no EFRN E ele veio me dar uma força Evidentemente Ele conhece pouco O meu trabalho A gente fez uma passadinha De som a pouco tempo Ele vai fazer cinco músicas Comigo Eu tenho que ir embora Porque ele vai trabalhar Ainda hoje Aí eu vou fazer depois Mais umas canções Para vocês E fazer uma homenagem A vez A autoridade Aqui no estádio Então vocês imaginam A letra já estava escrita E o nome da música Eu deixei em MG mesmo Está no meu disco Do ano passado MG Minha flor de jasmin Pelos olhos azuis no mar MG tem dó de mim Ai me beija Me beija devagar Você é bonita Como a lua Como o sol Como a chuva Que mora o girassol Você é bonita Como a lua Como o sol Como a chuva Que mora o girassol Quando estou pertinho de você O seu nome só pra mim Eu chamo Com medo de ouvir Eu perco a fala Não perco o dia Você é bonita Como a lua Como o sol Como a chuva Que mora o girassol Você é bonita Você é bonita Como a lua Como o sol Como a chuva Que mora o girassol Há momentos que até a minha alma Com medo de ouvir Com medo de ouvir Um não Vai de jardim O passear no céu E eu sozinho Fico nesta solidão Você é bonita Como a lua Como o sol Como a chuva Que mora o girassol Você é bonita Como a lua Como o sol Como a chuva Que mora o girassol E eu sozinho Que mora o girassol E eu sozinho E eu sozinho E eu sozinho Eu sei Deu uma boa ritada, né? É, viu? As coisas que não funcionam É assim na vida do artista Compositor Minhas músicas são todas baseadas em fatos reais Nunca eu paro normalmente para escrever A não ser que eu... Tem sempre um acontecimento e acontece Todas as músicas românticas que eu tenho Normalmente eu escrevi para uma namorada Ou para uma mulher que eu admiro muito Independente de ser namorada Mas eu vi uma grande admiração, ela me inspira a música E dentro da música eu vi uma namorada Uma namorada entre aspas, no caso Essa é quem vai levar agora Que eu compus essa música na praia de Maricá No Rio de Janeiro É um estado do Rio Foi uma aventura com uma mulher lá na praia E foi muito legal Aí é coisa de andarilho mesmo Aí no caso eu fiz essa música E passei muito tempo sem gravar E um amigo meu me cobrou Você tem que gravar o andarilho de Clarice O nome da moça era Clarice Foi uma aventura, mas não sei nem como é que está a Clarice Nem ela sabe como eu estou, talvez Mas foi uma aventura muito legal E é coisa da vida de uma aventureira Do andarilho Hoje eu pedi a minha namorada Vale tudo, a gente pode falar Foi muito legal É importante Eu acho que está muito difícil O relacionamento de homem e mulher Nosso mundo está tão complicado As pessoas duvidam das outras E às vezes quando acredita Acredita demais no errado Aí dá tudo errado mesmo Mulher mata homem O homem mata mulher Eu me sinto muito feliz Porque eu nunca consegui brigar com uma mulher Eu sou feliz por isso Também nunca apanhei Nem uma mulher Graças a Deus Nunca apanhei, nunca bati Nunca ofendi Nunca fui ofendida Às vezes elas me chamam de louco Porque Tive uma que andou seis meses comigo pelo Brasil afora E disse que eu era louco Quando voltamos para o Rio de Janeiro Ela desistiu de mim Eu acho que eu vou procurar Depois Auxílio sabe que é meu panterrâneo No meio de cigana Eu acho que eu tenho que arranjar uma cigana Para viajar comigo Porque talvez a cigana seja aventureira E disser Eu vou sempre arranjar aquela mulher Que quer que o marido esteja todo dia dentro de casa Aí a minha profissão não permite isso A mulher de militar aceita O cara viajar Marinheiro Tem a mulher que fica em casa Aceita bem Mas não sei porque a mulher de músico Não aceita muito Aí eu digo Então tem que arranjar uma cigana Que vai comigo Pelo meio do mundo Aí uma que foi E andou seis meses Diz Você é louco Nunca mais Aí chegamos no Rio de Janeiro A coisa foi despeita E aí vai levando a vida assim Como Deus quer Como a vida permite Mas é coisa de andarilho Mas gosto lindo A vida de casal Bem certinho De casal Tradicional Eu sou fã do meu irmão da família Sabe Eu fui criado com nove irmãos Aí eu admiro a família Poxa Essa minha prima Jó Céu Eu tenho um carinho Por ela enorme Se ela está para se casar comigo Nessa já altura Hoje aqui A gente tem já Um em cinco Um em cinco menininho Aí na plateia Dizendo Dizendo Pai Toca aquela música Que você fez com a minha mãe Mas as coisas Minha mãe a gente quer E a gente tem que respeitar A opinião dos outros Entendeu A gente tem que respeitar A opinião dos outros Eu já sei que a vida é boa A gente vivendo E deixando os outros viverem Eu nunca fosse uma mulher Não acho legal O cara que fosse O amor tem que surgir Naturalmente Eu costumo dizer Que é a química que bate Eu acho que vou arranjar Um farmacêutico Porque ela arranjava um farmacêutico Para me ensinar Como é que mistura essa química Porque sempre quando eu digo Eu estou afim de você Eu gosto muito de você Mas não dessa forma Eu gosto de você como amigo Puxa vida E você vai casar com um inimigo Por acaso Mas é sempre assim A mulher tem uma linha Dizer para a gente que gosta Eu gosto de você como amigo Puxa vida E vai gostar como inimigo Mas é assim É coisa da vida E a vida é bonita Por essas coisas As opiniões Cada região brasileira Então vamos cantar para você O andarismo e clarice Eu acho que essa música é legal Faz parte da minha vida Sou andarino Estou sempre viajando Por diversos campos do país E em cada lugar Contatando Procuro distanciar Me divertir E ser feliz Pelo dia Eu estava de um rolê A beira de um laço De um pulo viris Quando chegou O marido e a mulher Eu estava fazendo por isso Ela queria me ver a fantasia E a magia Daquele lugar O feio sou Com a sua alegria Fiquei aduidado De tanto sonhar Que maravilha Uma deusa Beira do ar no mar Que maravilha Uma moça Que me fez amar Que maravilha Uma deusa Beira do lago mar Que maravilha Uma moça Que me fez amar Conversando Ela me disse Que era sinônimo de motivação O seu nome O seu nome Era Clarice Uma moça De férias Curtiu o verão Era uma moça Descontraída E gostava E gostava de uma boa Cargarada Um espirão Um espirão Um ar no risco E pássaros Fazendo caçar Enquanto eu deirava Ela me coloca Uma roupa Se deitar no chão Se deitar no chão Que maravilha Que maravilha Uma moça Estrutural Estremecido Estremecido Por aquela Deutada Que abriu Minha camisa E beijou Meu peitoral Parceira Beijá-la Num ritmo Fremé Era minha Sanha De tanto querer Ela também Harmonizando O mesmo eco Fazendo sem parar Enquanto você Me trazer Nos amamos Outra vez A beira Do lado Do mar E ela me disse Que iria voltar Cuidar outras vezes Pra me sentar Mas simplesmente Ela já passou por lá E assim acabou Mas é assunto Como lá Guardarilho e Clarice A beira Do lado Do mar E assim acabou Mas é assunto Popular Guardarilho e Clarice A beira Do lado Do mar Obrigado Foi gostado É muito bom Atriz Eu tenho uma amiga Que diz que As minhas canções São tão românticas Que acha que Saí disso Nas minhas canções Mas é assim mesmo Faz parte Da vida da gente Eu vou Eu vou Eu vou cantar uma música agora Que eu fiz Para uma moça De Macapá Para quem não conhece Macapá Lá é um lugar Muito interessante E lá tem uma dança Somada mar abaixo Uma dança Somada mar abaixo Na qual os homens Batem tambores E as mulheres dançam São as morenas Que são São chamadas lá De morena Tupujú Eu achei aquilo fantástico Eu compus a música Morena de Macapá E as pessoas lá E as pessoas lá Estão gostando Legal Estão ligados lá 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 É uma música Que tem a ver Com a cultura de lá É uma maneira De a gente falar Das coisas do Brasil Depois da que eu vim Descobri Que o Luiz Gonzaga Também fez uma música Lá Fala de Macapá Interessante A gente falar do Brasil Através das canções Morena de Macapá Para vocês Uma parceria minha Com o Paulo Bugel Que é um primo Que mora no Amapá Que foi secretário de turismo lá Eita meu compadre Me abraça-me com o mar Olha eu não sabia Que em Macapá A morena do Cujú Brilha todo dia No meio do mundo Na linha do Equador Caminhando na onda do rio Amazonas Encontrei a morena Meu grande amor Morena de Macapá Morena do Marabás Que ladrão é ladrão A põe o lado do mar Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena Eita que lugar De mil maravilhas A fortaleza de São José De Macapá De Macapá O baile Capaz é minha Pois eu sacaco Caçanta Em suas ilhas Me leva morena Me leva Seu afato A sereia do Ingarapé Do lado A festa Nossa Senhora Maruajú Me leva morena Sem puxos Do lado Morena de Macapá Morena do Marabás Que ladrão é ladrão A põe o lado de baixo Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena Eita que lugar De mil maravilhas A fortaleza de São José De Macapá O baile Capaz é minha Pois eu sacaco Caçanta Em suas ilhas Me leva morena Me leva Seu afato A sereia do Ingarapé Do lado A festa Nossa Senhora Maruajú Me leva morena Sem puxos Morena do Marabás Morena do Marabás Que ladrão A festa A festa Que eu quero beijar Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena Borda saia morena Borda saia morena Que eu quero beijar Sua boca pequena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Montada na asa daquele avião Ficando no parque, fazendo canção Brasília menina, na terra Brasil Cidade poema, graças do céu anil Na ponta aquarela, jogo de ilusão Cantamos na praça, cavalo, alazão Brasília moderna, mulher aprendiz A CIDADE NO BRASIL Na ponta aquarela, jogo de ilusão Cantamos na praça, cavalo, alazão Brasília moderna, mulher aprendiz Grilando o caminho pro povo feliz No museu JK, ela senta a pensão Escola do planalto, naquela fridão Brasília se encanta, com clima no ar Vem peixes nadando, vão para doar Valdando o palácio e sonhando a nação Voando o caminho da imaginação Brasília menina, quem faz o que diz? Mistura de gente de todo o país Valdando o palácio e sonhando a nação Voando o caminho da imaginação Brasília menina, quem faz o que diz? Mistura de gente de todo o país Valdando o palácio e sonhando a nação A oportunidade que a gente tem de mostrar as nossas composições para vocês Como é dia dos namorados, vale tudo Eu queria convidar, se tem algum casal Isso aqui é uma coleção de cordéis bem românticos Do nosso poeta amigo Edo Uma oferta também da Casa do Cordel Se tiver algum casal que queira vir aqui E fazer uma declaração de amor Eu te amo, um olhando para o outro A gente dá Um casal, aí vem aqui a mulher que pode dizer Eu te amo, amor O cara diz, eu te amo Eu não disse que amo a José, não sei se ela está aqui Eu não disse que amo tantas mulheres É bonito a gente dizer que amo E o romantismo está na moda Não precisa a gente amar só A gente pode amar uma pessoa, independente de ser casado Amar uma pessoa é bonita, amar Eu amo Eu amo, como diz na luz Amo e amo e amo mesmo Independente de ser minha esposa Se um dia tiver minha esposa, eu vou amar profundamente Como eu falei, já tive umas três aventureiras mais cansadas De andar comigo e deram um pé na estrada Fazer o quê? Mas eu continuo amando A vida é assim, a gente tem que amar sempre Entendeu? Se tiver algum casal que queira Posso inovar? Oi? Posso inovar? Pode Fica à vontade Sem dúvida Opa Sem dúvida O amor é bonito Eu quero ser um eterno apressionado Por isso que o nome desse meu show é do Deviana Quarenta anos em namorado Entendeu? Eu falo muito da cultura popular Mas eu acho que hoje O amor está em primeiro lugar É o dia dos namorados Sabe? E é importantíssimo O seu nome é André Tereza O meu Deus O meu Deus Ai meu Deus Ai que pouco Blani Blani Tu dijiste hoje Que eu não tinha nenhuma surpresa Por o dia dos enamorados E tu me disse que o dia dos enamorados Para nós todos os dias Mas eu quero que tu sepas Que estou fazendo um homenagem especial E diante aqui de todo o público Te estou dizendo que eu te amo muito E que esperemos completar 30 anos, 60, 90 Até que Deus queira Estou muito orgulhosa por o que tu eres para mim Estou falando por telefone É uma declaração aqui com o público E com o cantor O cantante aqui Dudu Dudeliana Se me olvidou falar por tu bien Disculpe Estou bem? Um beso grande Estou bem? Estou bem Então eu vou deixar o celular conectado E a próxima música vai ser dedicada a ti Está bem? Um beso Beleza Parabéns a você Palavras para elas Muito importante É muito importante Eu digo Quando eu gosto de uma pessoa Eu digo publicamente Para o mundo inteiro Escutar Não estou vergonha de dizer Que gosto de uma pessoa Ah, o amor é lindo Não tem problema Amar Você pode amar uma pessoa Que a pessoa veja Diga Não, eu gosto de você apenas como amigo Mas não tem problema Você ama a pessoa O que tem? Já? Já vai ver Aí tem pessoas que não Pô, eu já tenho várias mulheres assim Que eu chego e faço uma declaração de amor Bem rumana Olha Você é a mulher que eu sempre quis ter na minha vida Você é a mulher que eu gostei de ter Ela diz Aí ela diz assim Puxa, mas eu gosto muito de você também Mas não é dessa forma De que forma? Como amigo Essa palavra já foi muitas vezes Mas isso acontece com muita gente Porque muita gente não tem coragem de dizer de público Eu digo de público Eu não sou daquelas pessoas Que dizem as coisas íntimas de público Mas dizer que ama de público uma pessoa Ah, é comigo mesmo Não tem problema Se um dia eu tiver uma outra namorada Ela vai entender Que eu falei que namorei uma mulher Mas não tive nada de uma mulher O que tem que amar uma outra pessoa? Outra, 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 etc Agora vão a duas poetas Essa música é sempre Eu musiquei essa letra Que é de Essa letra de Pimento Cavalho Eu musiquei para homenagear A SPVA aqui de Natal Que é uma entidade de poetas Uma associação de poetas Eu acho que não tem nenhum hoje aqui Mas não tem problema não Mas eu musiquei essa letra Para homenagear os poetas de Natal Em especial a SPVA Que chama-se Ah, se eu fosse um poeta E eu acho bonito É uma música que é bom Que os vivem hoje Não sabe? A SPVA aqui de Natal Se eu fosse um poeta Enchia de alegria Os acordos musicais da vida Com as minhas notas de amado e barra Se eu fosse um poeta Enchia de perfumes Os canteiros do jardim Com polis voação Do meu lápis Com papel sem luz Se eu fosse um poeta Enchia de fantasia As discórdia de samba Com soneto místico De luzes e cores Carregado de magia Se eu fosse um poeta Transmitia na vida Se eu fosse um poeta Se eu fosse um poeta Ah, se eu fosse um poeta Se eu fosse um poeta Os meus versos escorreram estradas Em lindas arquiteturas Com as minhas asfalcadas E com as magníficas Direitas futuras Se eu fosse um poeta Enchia de amor Este mundo desumão E na alcova E na alcova dos meus versos Na linguagem dos desejos E na alcova dos meus versos E na alcova dos meus versos E na alcova dos meus versos Ah, se eu fosse um poeta Se eu fosse um poeta Ah, se eu fosse um poeta E na alcova dos meus versos Obrigado 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 por ser um poeta. Eu quero ser um poeta. O poeta tem um sentimento. Professor, você precisa ir, né? Professor precisa ir, que vai trabalhar ainda hoje. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante para mim hoje você aqui. Pode ter certeza. Somou muito na minha vida. Eu gostei de conhecer pessoas aqui em Natal. Um mineiro muito radicado aqui, trabalhando. Ele é professor de viola sertaneja aqui no Instituto Federal. E eu adorei conhecer ele como ser humano. Essas pessoas hoje são raras no Brasil. Pessoas que se voltam para a cultura do povo, a cultura popular. Por isso me chamaram de andarim das canções. Esse ano faço essa, tem dois anos de vida. Estou fazendo 40 de carreira. Comecei aqui em Natal em 72. Quanta estrada e quantos caminhos eu estou vendo que ainda tenho que caminhar. Quantas pedras ainda tenho que tirar do meu caminho. Mas é assim mesmo, faz parte da vida. Professor, muitíssimo graças. Eu quero agradecer... Pode falar aqui. Quero agradecer o convite pelo Dudé e dizer, testemunhar, que para mim foi muito especial ter participado. Porque tocar ao lado de um músico como o Dudé é realmente uma dádiva. Eu me senti muito à vontade. E posso dizer que agora, a exemplo dessa maravilha desse show e a exemplo da atitude da amiga aqui que ligou para o marido, hoje eu vou para casa, posso me sentir um felizado, vou para casa feliz, vou abraçar minha esposa. E vou dizer que tive um dia especial, sem consumismo, sem precisar de levar presente, mas com a alma rejuvenescida. Parabéns. Eu acho que o maior presente que a gente pode dar a uma pessoa é a atenção e conviver bem com ela e estar ao lado dela. Eu acho que a presença, o respeito, o carinho, eu acho que amor e respeito eu não consigo separar, não tem que caminhar do lado do outro. Eu quero agradecer muito o amigo João Paulo e o Som, tem muita gente que me apoiou nesse evento. Tribuna do Norte, Gazeta do Ores, outros blocos, eu não posso falar os blocos porque foram muitos, eu vou fazer injustiça. Mas o jornalista Bosco Araújo, ele publicou três vezes um bloco deles sobre o seu evento. Então, a Vivi, a Ana e tantos outros, são muitos blocos. Eu cometeria injustiça porque foram uns 15 blocos que anunciaram. E a Gazeta fez uma matéria muito boa, segundo o meu trabalho lá em Mossoró, também o Jornal de Fato, onde eu vou, eu não tenho conhecimento do Mossoróense e do Correio da Tarde. Mas, nesses 40 anos de carreira, o Diário do Natal, o Tribuna do Norte, tiveram uma importância muito grande. O Mossoróense, a Gazeta, o Jornal de Fato, o Correio da Tarde, o Jornal de Mossoró. E aqui o Natal, como eu já falei, o Diário do Natal, o Tribuna do Norte, o Jornal de Hoje, o novo jornal, que já vieram depois. Mas o Diário do Natal e a Tremura do Norte são especialmente. O Diário do Natal foi a minha primeira entrevista em 1974. Foi no Diário do Natal. Daí pra cá, que era o Potinho, dia 20 de janeiro de 74. Daí pra cá vem essa caminhada. Aí no Rio de Janeiro tem o Globo, Extra, em São Paulo, o Diário Popular, no Amapá, é notícia, o Dia, todos os jornais que me apoiam, onde eu chego. Aí a gente vai caminhando, assim. Pra um, às vezes eu digo, puxa, eu acho que ninguém me conhece. Aí quando eu falo isso pros produtores, eu digo, não, muita gente me conhece. Dizem, não, eles vão chamar pra eles produtores de estado. Mas é porque é coisa muito difícil. Mas eu nasci com esse ofício, de cantar isso, de trabalho, e quanto Deus permitiu o movimento. Quando eu cheguei aqui em Natal, e com essa idade, passaram alguns anos, aqui na entrada de Natal, tem um altidó bem grande, que dizia, Seja bem-vindo à terra, Luiz da Câmara Cascudo. Algo que os mais antigos conhecem. Conheceram esse altidó, ficava na entrada de Natal. E seja bem-vindo à terra, Luiz da Câmara Cascudo. Aí eu compus uma música, eu compus, eu tô bem jovem ainda, compus a música, o altidó de cultura popular. Porque eu ouvi Cabra Cascudo, como um símbolo do Rio Grande do Norte, em todas as cidades. E eu andei pesquisando por onde ele passou, e falei na música, mais ou menos no nome da cidade, como ele passou. Não, 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 da música, é o altidó de cultura popular. Vou mostrar pra vocês. Porque em todas as cidades brasileiras, eu toco essas três músicas. que é o altidó de cultura popular, o pilão sertanejo de Índio Fugelta, e a ponte de Zílio Amameda. Zílio Amameda, eu musiquei a poesia dela, eu tive uma felicidade. E virou trilha de filme, de curta. Então eu vou mostrar pra vocês o altidó de cultura popular. Eleita em música minha, em homenagem a Luiz da Câmara Cascudo. Eu sou um altidó, à beira da estrada, onde você passa e vê uma mensagem. E no outro dia, quando você passar, vai viver do mesmo jeito, com a mesma imagem. Eu sou um altidó, com as cores de Natal, sol e praio, ano todo. Sua defesa é natural, tenho gás, tenho sal, com a área, sou de Matal. Sou areia colunida, na praia de Viva. Eu sou um altidó, de cultura popular. Sou caçudo, sou tal glória, esta terra pode igual. Eu sou um altidó, de cultura popular. Sou caçudo, sou tal glória, esta terra pode igual. Eu tenho um carne de sol, um queijo de caipó, um petróleo e a cultura popular de Moçolão. Xemita, esmeralda, canada de Santa Cruz, um poeta do Açú, procurando uma luz. Eu tenho algodão, ouro branco, com as novas, o pau de ferro, caraúas e a chapada do Acolim. Eu sou um albedó, que não muda de mensais, que projeta imagens. O sertão do Acolim, eu sou um altidó, de cultura popular. Sou caçudo, sou tal glória, isto é terra pode igual. Eu sou um altidó, de cultura popular. Sou caçudo, sou tal glória, isto é terra pode igual. Pisando, enxerida, nas trilhas do Ceridó, da mina Brejo e até o Totoró. Viva o mestre, Luiz da Câmara, Castor. Viva o mestre, Luiz da Câmara, Castor. Viva o mestre, Luiz da Câmara, Castor. Acho legal que eu perguntei, quem vai fazer medicina aí? Quem está se preparando vestibular? Uns vão fazer medicina, outros engenharia, outros. Muito bom. Os dois livros comentei no segundo dia. Foi uma participação muito legal. Falo com o Câmara, Castor. Dentro do Cruzeiro, tem uma grande admiração dentro do Cruzeiro. Eu consegui um poema dele chamado O Filão Certão. Fiz apenas um refrão. O Filão Certão. O Filão Certão. O Filão Certão. O Filão Certão. No entanto que utilidade, essa peça artesanal. Ela se pira o arroz, também se pira o sal. O Filão se pira o milho para fazer o xerém. E muitas coisas gostosas, o Filão pira também. O café enhorrado em casa, o donzel, o moca. Mas sobretudo a gostosa, igual a meu paçoca. Pega a mão do Filão, papelão dos grãos. Mas pilão do complicado, pra não errar o pilão. Pega a mão do Filão, papelão dos grãos. Mas pilão do complicado, pra não errar o pilão. O Filão, papelão dos grãos. O Filão, papelão dos grãos. O Filão, papelão dos grãos. Aí me convidou para ir lá para um evento E esses dois vídeos do Câmara Cascudo e do Deifio Mugel foram gravados lá em 2009 Foi o Capito que gravou um compositor com a terra da gente aqui E aí só ano passado que ele me entregou esses vídeos Eu botei no YouTube em dezembro Pena que o Deifio faleceu em fevereiro Mas que é uma lembrança eterna do amigo Eu tenho dois poemas dele musicado Gravei isso aí, o outro é Enchento Não gravei nenhum Zila Mamega e o Musiquei a Ponte Para algumas pessoas essa ponte Ela fala de uma ponte de verdade, concreto, pérez Para outros é uma ponte celestial Que vai entre a vida terreno e a celestial Não importa, mas muitas pessoas já fez monografia baseada nesse poema Ele é muito curtinho, eu tive que repetir algumas partes Musiquei e ele virou trilho sonoro no Curta Pegadas de Zilho, que foi feito com a atriz Rosa Maria Moutinho Rosa Maria Moutinho Obrigado Aí foi feito com a Rosa Maria Até que ela veio em Natal, tive o prazer de conhecer pessoalmente Fiquei muito feliz E esse Curta já rodou mais de 50 cidades Ganhou o prêmio de melhor temática Nordestina Em Vão Pessoa Festival Que tem lá todo ano O ano passado Aí eu fiquei muito contente Eu fui convidado Fui para o festival E foi a primeira alegria Foi a primeira vez que eu vi uma música minha tocada Em uma tela do tamanho Tela de cinema mesmo Grande Aí eu leu na plateia Fui felicíssimo Eu vi a música tocando lá Primeira vez Aí foi o que eu vi No Festa do ano Lá em Vão Pessoa Muito legal Aí conheci vários cineados As pessoas Onde irá ficar? Pois é Eu vou tocar a ponte para vocês Salto e escupido Sobre o vão do espaço Em chão de pedra e de aço Salto e escorpio Sobre o vão do espaço Em chão de pedra e de aço Onde não permaneço Passo 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 Em chão de pedra e de aço Em chão de pedra e de aço A ponte A ponte A ponte Salto e escorpio Sobre o vão do espaço Em chão de pedra e de aço Salto e escorpio Sobre o vão do espaço Em chão de pedra e de aço Onde não permaneço Passo 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 Em chão de pedra e de aço Em chão de pedra e de aço A ponte A ponte A ponte A ponte E assim a gente vai caminhando Eu tenho Acho que já está na hora Eu cantei muito Vou cantar uma música que eu compus no Rio de Janeiro Na praia de Ipanema Com uma música que estava deprimida Aí ela estava numa depressão Me contou um traço de drama Que a mãe dela havia se suicidado Ela estava à beira do suicídio Ela era uma modelo Mas era muito feliz na profissão de modelo Aí eu estava eu lá e Zeca Brasil Cantou aqui de Natal Zeca se apaixonou logo pela menina Evidentemente qualquer homem se apaixonaria Eu também Qualquer homem se apaixonaria por ela Muito bonita Mas eu fiquei Mais preocupado com o estado dela Uma depressão muito grande Ela contando o drama pra gente Zeca disse Eu vou fazer uma música pra você Eu cheguei em casa Eu compus uma música No dia seguinte Ela voltou lá Zeca não tinha conseguido compor a música Aí eu compus a música Dei a letra pra garota Ela ficou super feliz Ela conseguiu dar a volta Por cima Hoje ela é mulher de um empresário Famoso no Rio E vive super bem Deixou a profissão no modelo Porque ela era muito feliz como modelo Agora eu achei o coração dela muito dócil Aí eu criado no sertão Eu conheço muito bem a abelha jandaira Que o mel é medicinal Eu comparei um pouco o coração dela Com o mel é jandaira Eu acho que ela só estava no lugar errado Acho que ela tem um coração muito bom Eu sou muito bom E... O nome dela era Ciflé E eu fiz a música Mas era conhecida por C E eu fiz Ciflô de Maçã Mas quando eu fui gravar Ninguém entendia Eu tirei o Ciflô de Maçã Aí tá no meu disco Que eu gravei em 2002 Não acredito em você Fiquei feliz da vida A música realingou a música A poesia, a música da gente Pode ajudar muitas pessoas Ajuda o artista E ajuda as outras pessoas Quando a gente escreve com esse desejo A música Ela demorou a entender O que era o meu jandaira E eu queria explicar pra ela É o meu medicinal O Rio é minha segunda cidade Já fiz muito trabalho na noite Por isso que eu canto a música do Rio Eu tenho sede de beijar a sua boca Eu tenho fé de banhar seu coração Toca viola na praia de Ipanema Só pra você Minha musa do verão E no seu povo fazer um poema Com amor e sabor de ovelã Seu coração É meu de jantaíra Tanta doça Como cura Qualquer mal de qualquer ira O seu andar É como onda de um mar Que pode afogar Mas eu quero mergulhar Eu quero mel Na sua boca Eu quero sim Flor de maçã É muito bom Toda manhã Quem tem amor No coração Eu quero mel Na sua boca Eu quero sim Eu quero sim Flor de maçã A banda A banda É a minha vida No Youtube Vocês podem encontrar Muita coisa de mim Aquilo que puder entrar lá Dar uma opinião É importante Eu vou encerrar Se alguém de vocês gosta De alguma música minha E fizer pedido Eu encerro Alguma música que vocês pediram Se não Eu escolhendo O meu repertório Finalizo A festa na casa dos carneiros A festa na casa dos carneiros É Lembra-se muito grande Essa música Essa música eu compus Para homenagear Um grande sonfoneiro Que tem Na nossa família Que é a Caçula de Neviso E um tio meu Que fazia Muitas festas Na região De Caraúbas Então eu comparei A casa dos carneiros De Caraúbas Até Moçalão Com esforço Porque o Caçula Benaví Fazia um programa de raio Que cobria toda a região E o forró dele E o meu tio Que fazia As festas de forró Na Caraúbas Muitos anos atrás Então eu compus Essa música A menina E os dois É o identidade Que eu envolvo Todos os membros Da família Carneiro Em alguma parte Bem atendendo O pedido Eu vou cantar Hoje vai ter festa Na casa dos carneiros Vai ser muito azul E de Caraúbas Amor soror Ao som de MPT Canto dia e forró Pode ao Cristo E me ando Em tom maior Hoje vai ter festa Na casa dos carneiros Vai ser muita folia E de Caraúbas Amor soror Ao som de MPT Cantoria e forró Pode ao Cristo E me ando Em tom maior Vai carneiro De Pernambuco São Paulo Rio de Janeiro Matapá Maranhão E até do extranjido A condensa Lá em Cadeiro De Médicina Vai falar O padre Pernambuco É vindo Se uma missa Vai ingressar Hoje vai ter festa Na casa dos carneiros Vai ser muita folia E de Caraúbas Amor soror Ao som de MPT Cantoria e forró Pode ao Cristo E me ando Em tom maior De Antônio Avaldoetário Fala Toro Será Ser Vai ser muito Carneiro De baixo Deijo Teto E mais Um forró Caçula Benevido Tudo isso E muito mais O forró Será A Bé E vão falar Também De Abraão E Chimim De Pedro E Daniel De Luiz De Raimundo De Raimundo Benefides Muita gente Vai lembrar Do enfermeiro Popular Pelas curas Que fazia Hoje vai ter festa Na casa dos carneiros Vai ser muita folia E de Caraúbas Amor soror Ao som de MPT Cantoria e forró Pode ao Cristo E em tom maior O Senhor Que é um amor Pela família Eu agradeço A vocês A presença Muito obrigado A todos E Que Deus Abençoe A cada um de nós Quero agradecer A Casa do Cordel Abaeté Vem aqui Por favor Quero agradecer A Casa do Cordel Ao Instituto Aqui Pelo Pelo acolhimento Abaeté O dono Da Casa do Cordel O dono Poeta É Adoro Muito importante Quero agradecer Também ao professor Lesso Maia Que abriu Esse espaço Para a gente Aqui E o Abaeté Representando A Casa do Cordel Aqui O poeta Évus O poeta Évus Que Andou distribuindo Chocolate Para as pessoas E o autor Dos versos Poéticos Vem aqui Évus Também Uma figuraça De pessoa E que também Apoia a gente Aqui Agradeço A todos vocês Parabéns E que importam A gente A caminhada Parabéns A gente ama A gente Os casais É importante O amor Aproveite Hoje Comemore O show Foi bem Interista Interessante É um encontro Isso aqui É um encontro Não é ver um show É mais um recital Hoje É a noite Dos enamorados Dos enamorados É Hoje é bom Para namorados Quem tiver acompanhado É excelente Hoje é a noite Dos enamorados E o show É 40 anos De enamorados Eu estou sempre apaixonado Estou sempre apaixonado Isso é importante Qual o programa Que ele apresenta É o Cafundó Cafundó Muito bom O programa do amigo Geraldo Maia Geraldo Maia Geraldo Maia Entra a foto aqui Ele está no blog Eu tive o prazer Eu tive o prazer De ir no programa dele E gostei demais Lá no Rio Grande do Norte Tinha que ter mais programas iguais Do meu amigo Geraldo Maia Tinha que ter mais Geraldo Maia No Rio Grande do Norte Falta Porque a gente tem que aceitar De tudo na música Mas é importante que se mantenha Também a raiz Você não pode acabar Com a cultura de um povo É importante se manter Um país sem cultura Não existe Um Estado sem cultura Não existe A gente tem que ver Preservar a cultura Valorizar os atuais E caminhar pro futuro Mas pra gente caminhar pro futuro Não precisa matar o passado Não precisa matar a cultura E o que Geraldo faz É justamente Preservar a cultura Pode dar cordel CD Se alguém Se alguém Quiser dizer uma poesia Aqui Só uma palavrinha Pode dar um CD Para a gente Pode ser uma frase De amor Eu queria só Eu faço uma certa militância Formalmente estrela mesmo De defender A literatura de cordel A literatura de cordel Sempre que eu Tiver um espaço Eu vou poder Que eu puder Eu posso Eu que gosto De divulgar A literatura de cordel Porque É uma marca Inclusive o nome A gente teve uma oportunidade Um debate Sobre o nome Literatura de cordel E é uma coisa Tão nossa Tão Ainda se preserva Tanto ao longo do tempo Então assim É a literatura Do nordestino E a literatura de cordel Ela Era uma coisa Totalmente irreverente Ela surge na Península Ibérica Lá na Espanha Quando a gente diz A gente fala português Que vem do latim Mas dentro do latim E o português Existe uma língua Existiu Algumas pessoas falam Mas existe uma língua Chamada galaico Que depois dessa língua Ela passa a ser galego E o galego Se mistura com o português E o portugal Tudo isso desce para o nordeste do Brasil E se junta com o índio e com o negro Então Vocês estão vendo Que é uma salada grande A gente tem a África do lado A África do norte E a África do sul O árabe e o negro E a gente tem Então assim Tudo É muito vasto Essa Essa nossa cultura O povo brasileiro É um livro Que começa a Definir um pouco Essa nossa cultura Aliando sua suna Começa desde início Então tem vários Que vão Mapeando Vão dando a geografia Da nossa realidade Porque hoje Somos realmente Uma nação de cultura própria Bom A literatura de Cordel Ela prioriza Basicamente O assunto Da religiosidade Com duas figuras importantes Que é o padre Cícero E o Frei Damião Não é Ela faz Uma referência A questão da política Então ela Ela vem todo o tempo Irreverente Desde a hora Que ela surgiu Quando ela surgiu A igreja católica Determinou Que na Europa Todinha Ninguém podia falar Nada Se não fosse o latim E que também Não se publicasse Nada que não fosse o latim Então Acontece que a literatura de Cordel São apenas duas folhas dobradas Isso quando Gutenberg Lança a imprensa Então ficou uma mamata Quer dizer Você conseguia fazer Literatura de Cordel Rápido Divulgar uma informação Contrariando todo mundo Rápido Então virou Uma verdadeira complicação A literatura de Cordel Entre outros assuntos Importantes A literatura de Cordel Fala Da questão Dos costumes É aí que entra O lado bem Nortesquino Tá Que em vez de ser Uma zombaria É uma sabedoria popular Chega a ser filosófico Né Você vê os poetas populares Que diz o seguinte Perguntaram uma vez Agora me deu uma amnésia Como é o de Teixeira Ou não Não, não A Focineiro Enfim Agora me deu Pinto do Monteiro Perguntaram Pinto do Monteiro O que é poesia Aí a A profundidade popular É filosófica E profunda Né Como eu já disse Então ele disse assim Poesia É aquilo que a gente Tira de onde não tem E bota onde não cabe Né Então é É bem simples E Pinto do Monteiro Era uma pessoa Que tudo no mundo Ele fazia poesia Ele olhava Tudo era poesia Até uma oficina mecânica Virou uma poesia na Monteiro Porque ele chegou Aí disse Ele viu um parafuso E uma polca Aí ele disse Se é um parafuso E uma polca Ele disse Um olho Que quem não tem olho De poeta é Mas quem tem olho De poeta A saudade É o parafuso Que na rosca Quando cai Só entra se for rodando Porque batendo não vai E quando inferno Fugia por dentro Pode quebrar Mas não sai Então quer dizer O cara transforma o parafuso É o poder da poesia Da sabedoria popular Mas eu quero só recitar Só um aqui Que fala dos costumes É sobre a fofoca Vocês sabem Onde surgiu a fofoca? Não sabem Onde surgiu a fofoca? Mas eu vou revelar isso A fofoca surgiu Na mesa da manicure No salão de beleza Foi Exatamente ali Na manicure Que surgiu a fofoca Então tem um poema Que diz assim A conversa de manicure Que diz Nesse sertão De vaqueiro Chapéu de couro E gibão Um atalho em manicure Uma pitadeira de mão Com seus trabalhos postiços Fez O maior rico lixo Com a armaduta do sertão Esse salão de beleza Encaicou com liberdade O botão da safadeza Junto com o da vaidade Eu vi gente de cabelo duro Sair Feito por espinho Eu vi gente de cabelo bom Sair com cabelo ruim Eu vi negra de capacete Com os dedos dentro do moio Eu vi pitamento de peiço De cabelo em pé de olho Com a limpação de mochecha Para limpar a cara de jaca Aparamento de unha Tiramento de inhaca Barbeador de suvaco Tapador de buraco Disfarçador de ressaca Agora Um vaqueiro Um vaqueiro pintando as unhas Foi minha grande surpresa Sentou-se no meio das fêmeas Deixou de lado a machesa Viúva do mesmo dia Se alegrou Da tristeza E para não ficar no enterro Logo depois do enterro Foi para o salão de beleza A fama da manicure Desceu de sertão a fora Matudo que só conhecia A brilhantina glostora Pintou-se que nem um palhaço E Aqui era um bagaço Até que teve a melhora A manicure parecia uma navaja Ela cortou do alto sertão Um pé à beira da praia Botou defeito no santo Matou seu neném de quebranto Jogou o esfreguei na gandaia Na base da fofocagem Lucrava sem garantia O salão ficou pequeno Para a festa da freguesia Quando o trabalho começava E a clientela escutava A manicure dizia Gerume Filho de zelotero Menina Aquilo é que é ser safado Além de pausa e checheiro É mentiroso e tarado E pelo que me disseram Sendo filho de zelotero Tem tudo para ser viado Glória de Ataíde Mulher Tu lembra de Glória de Ataíde? Tão engraçada que era Hoje Depois de parida Parece uma besta fera também Com o cão do marinho O bicho é feio Mago, cumprido Parece uma rosa pantera O finado urbinar Que Deus tape as suas ois Mulher Anistrava na canela Mulher Mó de não sujar a luta Que vestido miserável Fuxiqueiro E emprestável Também Por ele não há quem toça Sama neve aos palitos Todo metido a rica A sua vida poupando Mó de comprar uma mansão Hoje Vem Cheio de dinheiro Em casa tem 10 banheiros Mulher Eu peço Que não misa no chão Tá vendo aquela ali Camisa vermelha Com a mão no queixo Vocês estão vendo aí Só bebem de fuxicar Dá conta da vida alheia Só daqui não É de tudo Qualquer lugar Pois em casa Fasta comida Tem quatro bintubidas E três redes Para costurar Quem? Quem vocês? Avia de seus devotinhos? Avia de seus devotinhos? Menina aqui na chifreira Veia que cai fora Já casou-se com o sargento Mas devorou Quatorze oficiados Como é seu nome? E dá Eu vou contar uma história Sem que voe uma divina Esse magote de feio Que saiu Quase ainda agora São tudo Queda chifreira Veaca e caicora Para ser mundo Da sincera De todas aqui presentes A única mulher decente Só sou eu E assim Tá certo? Obrigado Valeu Chega pessoal O que é que tem ali A literatura do Cordel Tem a casa do Cordel Aqui A Baia Té Tem uma coleção gigante Tá? Com você A Baia Té Aqui É? Quem vai fazer a outra Você e a Baia Té Quer falar alguma coisa? Não Porque a gente já está Terminando mesmo Pessoal É louvável Tá Mas o A Baia Té Deve dar a palavrinha dele Que ele é o causador De eu estar aqui hoje Aqueles que gostaram Vocês podem me encontrar No Facebook Vocês podem me encontrar No Youtube Olha lá meus vídeos No Youtube Tem Essa música O Brito Nesse Estrela Que eu estou com a Com a Josselma A questão é que essa música No Youtube É bem acessada Então se a pessoa Acessar lá Quem sabe Se não vir Com o meu primeiro sucesso A coisa assim A Prima de qualquer maneira Está dando uma contribuição Para mim Está me apoiando Isso é importante Aí E tem as outras Tem uma lá Que eu fiz Que é anti-aborto Que é a mais acessada Tem uma brincadeira Que eu fiz Com as asas da TAM Que essa sim É a mais acessada De todas Aí Até que a gerente da TAM Fez um contato comigo Eu diguei Que eu acho que agora A coisa vai funcionar Eu vou ganhar um apoio da TAM Para melhorar a minha vida Mas até agora Não deu em nada Mas o vídeo É muito bem acessado Está o da TAM Em primeiro lugar Depois vem a do aborto Depois vem o da Está a Joselma Essa música que eu fiz Eu pedi a desistir Eu chamo dela Porque ela está na foto Comigo E a música foi feita Para ela Mas é uma prima Que a gente tem o maior carinho Por ela E não é namorada minha Nem esposa Mas é Eu tenho o maior carinho Por ela Boa noite Queria agradecer A todo mundo Que compareceu Teve muita gente Que comprou Sem Ajudou E não compareceu Porque Outro motivo Mas O nosso papel Como poeta popular É sempre procurar Ajudar os Os amigos A gente sabe Da dificuldade Embora a gente Precisando de ajuda Mas aquela ajuda Que a gente recebe Da indivíduos Como as outras pessoas Não é ajuda financeira É ajuda De se manter Mesmo na mente E no trabalho E dar oportunidade Às pessoas Que realmente São um artista Verdadeiro Mas não tem espaço Porque não usa brinco Não quebra Entendeu? Essas pessoas Como os Dudé Como Geraldo Egos O poeta aqui Produtor de programa Lá em São Paulo Tem vários programas É difícil Ter espaço Na mídia Porque São pessoas Que Trabalham sério Não que os outros Não trabalhem sério Mas Vocês sabem Do que eu estou falando E Não vai ser o primeiro Nós vamos trabalhar Próximo Será com o Geraldo Maia Nós estamos Trabalhando Fazer Um trabalho Com o Cordé Com as escolas A professora Ali com o namorado Também é poeta Hoje lá na Casa do Cordé A gente tem vários poetas Mulheres Fazendo poesias Né? De todas as profissões As pessoas Perderam a vergonha De ler E de escrever o Cordé Né? E como hoje É o Pílano da Poesia Eu vou só recitar Um Uma estrofezinha De quem levou o não Hoje Alguém não levou o não Da namorada Do namorada Não Mas eu vou recitar Me aproximei de você Abrindo meu coração Mas você me recebeu Com quatro pedras na mão E antes de me ouvir Foi logo dizendo não Obrigado Alguém quer dizer uma palavra? Geraldo tem mais um Mais um poema Então gente Boa noite Que Deus acompanhe a todos E muito obrigado Bora